Oh caramba, o que é isso dizendo aí? Oh, ei, ei pessoal, o que vocês estão fazendo aqui? Oh, não somos nada. Ei cara, bem, não estamos fazendo nada. Parece que somos porque não somos. Alguém diga porque não somos. Oh, olá amigo. Oh, ei, ei, cara, parece muito divertido lá em cima. Sim, é divertido, é divertido. Temos vodka, temos muitos, porque você não vem. Ei, não, 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 não. A diversão acontecendo, aqui não pode vir a América. América, por que a China não pode participar da festa internacional na casa da árvore? Oh, bem. Esse. É a segurança nacional capitalista. Tchau, tchau. Obrigado.